Música Esta greve de dois dias decorre a nível nacional e os funcionários dos Correios de Cabo Verde estão a protestar a reposição a 100% do subsídio de Natal, direito que vinham auferindo há mais de 20 anos, bem como o maior respeito e diálogo entre a administração e a classe trabalhista. A redução de 40% é um dos que responde, desmeca tudo. O que é necessário nesse momento ali é diálogo. A mim é um cidadão que há 38 anos e que assumiu nós e tudo, não abesticamos horas no trabalho, sábado, domingo, feriado, sem nenhum com participação, nunca caralho hora extra. Nós não aceitamos a retirada de direitos, mas mais, no início do próximo ano nós temos duas grandes questões sobre a mesa que a administração já sabe, que é o aumento dos salários, que há muitos anos não se aumenta salários para a reposição do poder de compra nesta casa, como também a regularização da situação de um grupo significativo de quadros jovens que estão cá hoje há cerca de 10 anos, que estão a reclamar a regularização da situação profissional. Que vamos lutar para que seja resolvido no primeiro trimestre de 2019. Provavelmente poderemos voltar a novas jornadas de luta se a administração não resolver essas duas questões. Em resposta às reivindicações, o administrador executivo da empresa disse que esta greve não tem razão de ser na medida em que existe um regulamento interno que determina a atribuição do subsídio em porcentagem dependente do exercício econômico da empresa. A empresa já pagou durante este ano 13 salários, inclusive o subsídio de férias. Todos os trabalhadores já receberam o subsídio de férias. Os trabalhadores querem mais um subsídio a 100%, subsídio na detalhe. A empresa já está em condições de dar mais um subsídio a 100%. Os trabalhadores terão que compreender que a empresa pertence ao ramo de uma atividade que é postal, que a nível mundial está em queda, devido ao fenómeno das tecnologias. Cipriano Carvalho garanta que mesmo com a realização desta greve todas as agências estão a funcionar normalmente, com exceção a do Mindelo, que o pessoal funciona em parte no atendimento.